Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e como acontece a cada dois meses por aqui, está na hora de vermos quais as previsões dos próximos jogos que podem chegar na PSN Plus de outubro de 2019. Mas antes de começar, comente no campo dos comentários qual jogo que você acredita que possa ficar disponível. Chute apenas dois. Caso você acerte pelo menos um, seu comentário irá aparecer no vídeo da lista oficial. Chega de enrolação e bora lá! Para começar, um dos jogos mais bem avaliados dos últimos anos, Outlast 2, pode ficar acessível aos assinantes. E o segundo jogo que poderemos ver é Little Nightmares, um bom jogo índio. E essa lista contém jogos obscuros, digamos assim, porque em outubro é comemorado o Halloween. E nos anos anteriores tivemos jogos do gênero presentes na lista. Lembrando sempre que a fonte está aí na descrição. Bom galera, é isso aí. Se chegou até aqui, deixe o like que ajuda demais no crescimento do canal. Se inscreva caso não seja inscrito. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se puder, compartilhe este vídeo com um ou dois amigos que também fortalece demais. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu. Falou. Fique com Deus. Vamos lá.